A compulsão alimentar é considerada um distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Essa ingestão ocorre mesmo sem a presença de fome ou necessidade física do alimento. E em geral, a pessoa compulsiva perde o controle sobre o que está ingerindo, em qualquer quantidade. E em exagero, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a nossa psicóloga de toda segunda-feira, a Rejane. Oi, Rejane. Olá, Cleide. Bom dia mais uma vez. Vamos embora começar essa semana com o pé direito e falando de um assunto tão existente hoje na nossa sociedade, que é a compulsão alimentar. Bom, o que leva uma pessoa a desenvolver essa compulsão? A compulsão alimentar, o nome já diz, compulsão é um ato de repetição em que a pessoa tem um baixo controle sobre ele. Tem aquela ânsia, aquela voracidade, ela come uma grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo e em seguida ela é também, evoca-se nela um sentimento de culpa, de tristeza. Então, de onde que vem isso? Os estudos mostram que existem componentes genéticos, mas não uma genética sozinha. Hoje a gente utiliza muito um termo chamado epigenética, que é a influência do ambiente no despertar dos genes, em como que os genes se desenvolvem dentro da gente. Então, muito provavelmente tem uma junção de fatores genéticos com fatores ambientais. E é claro que fatores internos, aquelas fomes provenientes da carência, da tristeza, do estresse, da ansiedade, da decepção, da tristeza tão excessiva e a pessoa faz essa ponte de achar que é o alimento que vai preencher essas dores, esses vazios emocionais e não vai. A compulsão alimentar está ligada ao prazer, porque a comida dá prazer, é isso? Sem sombra de dúvida. Comer é um ato. Olha, gente, a gente associa a alimentação, vamos pensar na gente bem bebezinho, lá no início da vida. O bebê, quando ele está ali na presença da mãe, com o seio, ele não está recebendo só o nutriente básico para manutenção, ele recebe atenção, conforto, proteção. Então, a gente tem essas marcas registradas no nosso cérebro. Se alimentar é, obviamente, a nutrição primária do corpo, mas também tem uma associação com prazer, uma associação com afeto, com proteção e aí vem, muitas vezes, a necessidade, a pessoa precisa encontrar um refúgio das suas dores emocionais lá nos alimentos, principalmente aqueles alimentos que promovem uma reação de satisfação de uma maneira muito imediata, que são os alimentos ricos em açúcar, em gordura, os ricos em carboidratos, porque esses vão trazer uma sensação de muita realização, de prazer para o cérebro. E aí eles são os mais viciantes. E por que vem depois a depressão, a tristeza? Quando a... Bom, vamos lá. O comer compulsivo, ele pode vir de uma maneira aleatória. Então, vamos imaginar, eu estou em algum ambiente e, de repente, eu tenho contato com algum alimento que desperta em mim esse nível de voracidade, eu perco o controle, vou lá e como muito mais do que eu deveria. Ou pode ser até mesmo um comportamento programado. A pessoa pode se organizar, sair de casa, ir em algum lugar que ela vai comprar tudo aquilo, aí ela compra tudo aquilo que ela quer, leva para algum lugar e come. Muitas das vezes, esse ato de comer compulsivo, ele é solitário, porque existe um julgamento social de que isso não se deve fazer. Então, a pessoa faz isso de uma maneira meio escondida. E aí, logo em seguida, embora ela tenha aquela sensação tão forte de prazer, mas em seguida vem a decepção consigo mesma. Ela sabe que aquilo ali vai trazer a questão do engordar. Vem a culpa e vem a tristeza. E aí, isso, na verdade, só piora a situação dela. Doutora, o que devemos fazer quando percebemos que estamos começando a desenvolver essa compulsão? Olha, primeira coisa é um ato de observação. Comer é algo que faz parte do nosso dia a dia, é bem corriqueiro. Então, quem não está tendo uma relação ruim com a comida, porque a compulsão alimentar é uma relação patológica com a comida. Quando a gente não tem esse contexto, a gente flui, o nosso comportamento alimentar flui. Mas quando é o caso de, não, eu estou tendo uma relação que não está legal com a comida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a prestar atenção no nosso ato alimentar. Vai desde aquilo que a gente leva para dentro de casa, o ritmo que a gente come, tem gente que come em uma velocidade tão grande, o tipo de alimento que a gente seleciona e observar muito se a gente está ingerindo alimentos em algum momento de uma questão emocional muito forte. Então, comer na hora que você estiver muito triste, comer na hora que você estiver muito ansioso, comer na hora que você estiver muito frustrado, decepcionado com alguma coisa, não é uma alternativa legal. Não é esse o caminho e não é esse o vínculo que a gente tem que ter com o alimento. Quando a gente estiver perto dessa compulsão, pega um giló e come. Quero ver se come muito. Ô, Cleide, você trouxe uma coisa muito interessante. Uma outra alternativa que a gente tem e é muito bacana é descobrir outras fontes de prazer, outras possibilidades de realização. Então, ir lá para a área do intelecto, de arte, de esporte, de jardinagem, de ver o céu, se envolver em outras atividades que podem ser muito prazerosas e que não vão te trazer esse grande prejuízo para a sua saúde geral. Porque a compulsão alimentar, ela vai trazer uma obesidade, ela vai trazer esse sobrepeso. Isso atrapalha tudo. Atrapalha o sistema cardiovascular, atrapalha o nível de glicose no sangue, pode desencadear diabetes, dislipidemia, aumenta o risco de AVC. Então, além da tristeza, tem todas essas comorbidades que vão sofrer. É verdade. Quais os cuidados que a gente deve ter com a alimentação? Por exemplo, é comigo mesmo, vão ser duas perguntas, é comigo mesmo e com a pessoa que está perto de mim, que eu estou percebendo que está tendo compulsão. A gente fala, para de comer? Como é que a gente faz isso? Olha, isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está, a gente recebe muito essas perguntas assim, ah, meus filhos estão comendo mais, eu estou ali percebendo. Pessoal, a punição, dar bronca, ela não adianta muito, não. Na verdade, faz a pessoa se envergonhar e muita gente sabe o que começa a fazer? Comer escondido. Não é que vai parar de comer, vai comer escondido. Então, na verdade, a gente tem que ter muito mais uma acolhida e ajudar a pessoa justamente a encontrar outras possibilidades de realização, de se sentir um pouco melhor na sua autoestima, desvincular a comida a essa superproteção e também, gente, dificultar um pouco o acesso em casa. A gente tem hoje o fator social, a gente tem um acesso muito imediato a comidas que nos prejudicam muito, é muito fácil ter acesso a elas, mas a gente então tem que tomar esse cuidado. Começa desde lá do supermercado, mas então não é através de bronca, a bronca não vai ajudar, mas sim acolher a pessoa, direcioná-la para uma outra atividade e evitar, né, agir com prevenção, evitar esse excesso de alimento calórico dentro de casa, não é por aí. E quando desenvolve essa compulsão alimentar, ela vem juntamente com algumas outras coisas acompanhadas? Os pendulicalhos, né? Sim. Então é muito comum a ansiedade e a depressão estarem presentes. Por isso que muitas vezes, para tratar a compulsão alimentar, pode ser que o profissional médico queira entrar com algum antidepressivo, algum ansiolítico, para ajudar nessa administração emocional. Agora, uma questão também importante, gente. existe a compulsão alimentar que faz parte dos transtornos alimentares, mas existem outros transtornos alimentares. Tem a anorexia, tem a bulimia, tem o transtorno do comer compulsivo noturno, tem o transtorno alimentar restritivo, aquela pessoa que só come determinado tipo de alimento, tem também, hoje em dia, já estão catalogados os transtornos do outro lado, da outra ponta, as pessoas que têm obsessão por alimentos saudáveis. Só pode comer aquilo que é super saudável. Tem pessoas que têm aquela obsessão pela estética, né? Então tem até questão de uso de anabolizantes, hormônios masculinos. Então tudo que é exagerado, tudo que está lá nos extremos, está falando de um centro aqui que está bastante descompensado e que precisa ser cuidado. Eu vou falar uma frase aqui de uma atriz, eu não vou dizer o nome, mas ela disse o seguinte, eu prefiro ser infeliz do que ser gorda. Hum, coisa forte, né? Forte. E a gente olha então a pressão social que a gente vive em relação à magreza. Tanto é que a pessoa, quando tem compulsão alimentar e pode desencadear a obesidade, não necessariamente ela fala, ah, não estou nem aí de ser gorda. Não necessariamente pode ser que ela tenha muita preocupação com a estética, isso gera nela mais ansiedade e ela desconta ainda mais na comida. Ou pessoas que tiveram algum emagrecimento e aí tem toda uma sociedade que super valorizou isso e ela, hum, igual essa atriz, eu só vou ser super reconhecida, amada, querida, se eu tiver muito magra. Então eu tenho que me manter. Aí ela fica escrava dessa magreza. Então, mais uma vez, os extremos, né, eles sinalizam pra gente de que tem alguma coisa interna dentro da gente que precisa ser revisto, acolhido e redirecionado pra um jeito de funcionar muito mais feliz, realizador, para além só daquela relação patológica com a comida. Rejane, e quando uma pessoa que come muito e passa mal, esse mal-estar que ela sente, isso não poderia ser um sinalzinho pra ela diminuir a comida? Ou ela passa mal e não tá nem aí? Pode ser. E ela pode passar mal até mesmo desconforto. Nosso estômago, ele, por mais que ele tenha certa elasticidade, chega uma hora que a pessoa, né, tem aquele desconforto estomacal, pode desencadear refluxo. Então, tudo isso, a gente observa assim, quando a gente tem alguma sinalização de desconforto, mas a pessoa fala, opa, isso é um sinal, deixa eu me reorientar, ok, o duro é quando isso sai do controle. Então, mesmo que ela tenha uma reação posterior de desconforto físico ou emocional, chega uma hora que ela não consegue e ela está realmente viciada em comer muito. E aí é hora de procurar uma ajuda profissional. Então, é um vício, né? É um vício. E as pessoas que comem muito chocolate, por exemplo? Os chocolatras. Os chocolatras. E isso não é à toa, porque realmente tem muitos estudos que mostram o poder do chocolate no aumento de dopamina no nosso cérebro, que é o neurotransmissor do prazer. Então, não é à toa que o chocolate, ele traz essa sensação tão forte. Mas, mais uma vez, tomar cuidado, né? Chocolate em excesso, você vai pagar um preço. Tudo aquilo que você faz com excesso, o corpo vai te cobrar um preço depois. E outra coisa, a gente falando ali atrás de comorbidades, de possibilidades, durante muito tempo foi usual, até mesmo nos tratamentos de obesidade, de compulsão, aqueles fármacos que envolvem inibidores de apetite. E aí, teve toda uma geração que viveu sofridamente aquele efeito sanfona. Não era? Tomava o remédio para emagrecer, tirava o apetite, emagrecia, saiu o efeito do remédio, voltava a engordar de novo. Então, pessoal, o caminho não é esse. A medicina já evoluiu muito nesse sentido. Então, é uma abordagem multidisciplinar que vai envolver tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento com nutricionista, tratamento com personal, com pessoas que vão vir propor também atividade física. Vale muito a pena olhar para você com muito amor e dizer, não, eu não preciso ter essa relação com a comida. Eu posso sim ter uma relação saudável e muito mais feliz com a comida e, acima de tudo, comigo mesma. É, fazer uma DR aí com a comida, né? É. Rejane, foi muito interessante a nossa conversa de hoje, muito importante. Agradeço muito a sua presença e segunda-feira eu quero que você volte. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa semana a todos. Bem, eu sou do Pai Eterno.